Centro de Desenvolvimento Inclusivo Timor-Leste sensibiliza a informação com a prevenção surto COVID-19. Além de fazemos informação com o risco de desastres naturais, no terminologia consideração e maior deficiência. Exigência, organização Centro de Desenvolvimento Inclusivo Timor-Leste, defendemos direitos deficientes e Timor-Leste. Quinta-feira, CDITL fazemos informação com a prevenção surto COVID-19, risco de desastres naturais, no termo consideração com a MRO-deficência. Diretor Executivo Martinho Guterresa Tadden, MRO-deficência, risco de ameaça COVID-19, risco de desastres naturais. Na socialização, com a prevenção COVID-19, além de fazemos informação com a MRO-deficência, risco de desastres naturais, no termo consideração com a MRO-deficência. Participantes, Sabina Mayer, elogia de sensibilização, para o público, para a atenção com a MRO-deficência, risco de desastres naturais, no termo consideração difícil. Participantes, Sabina Mayer, elogia de sensibilidade, risco de desastres naturais, no termo consideração com a MRO-deficência, no termo consideração com a MRO-deficência, no termo consideração com a MRO-deficência. Fortunato Martins, Lucas Monteiro, RTT.